Música A cidade de São Paulo foi palco de um evento de demonstrações de drones que estão chegando ao mercado e trazem inúmeras possibilidades para quem estiver disposto a investir. É possível encontrar de tudo. Drones com tecnologia de controle por gestos, capazes de desviar de obstáculos e equipados com câmera 4K em diversos tamanhos. Música Velocidade, boa qualidade de imagem e autonomia de voo? O Mavic Air, lançado hoje, consegue voar por até 21 minutos a 68 km por hora. Além disso, o avião não tripulado transmite viagens em tempo real, acompanha o usuário de forma automática e pode ser programado para sobreviver a determinada região. Música Com esses recursos, é fácil perceber que os drones de última geração definitivamente não são brincadeiras de criança. Essas mini aeronaves passaram a ser cada vez mais usadas por empresas e requisitadas em muitas outras situações. Música Obviously, these are flying cameras, and the creative use was very prevalent at the beginning, but now we're seeing our drones being increasingly utilized by enterprises to do inspections or, you know, mapping, and by civil protection agencies to rescue people and save lives. So, you know, it's very surprising how the technology has evolved and has enabled a number of different actors to really capture benefits. Música Custando a partir de 2 mil reais. Música 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 Obrigado.